Vê se deixa de queixos, oh meu amor, quando você me deixou, eu sofri. Agora vem você me dizer, que se arrependeu, quer voltar outra vez, se arrependeu, tudo que você me fez. Vê se deixa de queixos, oh meu amor, não me aborreça. Vê se deixa de queixos, oh meu amor, não me aborreça. Vê se deixa de queixos, oh meu amor, não me aborreça. Não tem certo, não dá certo o amor, não dá certo o amor. Vê se deixa de queixos, oh meu amor, não me aborreça. Vê se deixa de queixos, oh meu amor, não me aborreça. Vê se deixa de queixos, oh meu amor. Vê se deixa de queixos, oh meu amor. Vê se deixa de queixos, oh meu amor, não me aborreça. Não me aborreça. Vê se deixa de queixos, oh meu amor, não me aborreça.